O Flamengo é gigante da porta pra fora e pequeno da porta pra dentro? Eu não sei, o Flamengo é gigante na sua torcida. Então, da porta pra fora ele é gigante. A torcida é gigante e as pessoas que estão lá dentro não conhecem o que é o Flamengo. Eles se juntam ali e acham que o Flamengo é aquilo ali, nós somos donos do Flamengo. Eles nunca foram a Irecê, lá na Bahia, na Gé, nunca foram, não sabem o que representa o Flamengo lá. Eles nunca foram em Marabato, Curuí, Altamira, que eu tô indo agora pra ver o Flamengo. O meu projeto da Escola Zico 10 tá fazendo com que eu viaje esse Brasil inteiro. E conheça de perto um pouco da minha história, o legado que eu deixei e que é o Flamengo. A gente viajava, lógico. A gente ia em lugares que a gente não podia sair do hotel, ônibus era invadido e tal. Mas aquela euforia, tá ganhando, tá tudo bem agora. E quando acabou isso? 20 anos depois. Aí você vê o que foi feito, entendeu? Essa tua experiência frustrante agora como diretor, a qual também não concordo... Não, não foi frustrante não, foi... É que eu olhando de lá, olhando de fora, olhando de fora... Não foi o que eu queria, né? Olhando de fora, eu olhando de fora como fã do Zico, fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado, decepcionado. Eu acho que o Flamengo não, porque não foi o Flamengo. Mas eu acho que a Patrícia deveria ter tido sim uma outra postura, porque é o Zico. É o Zico. Eu olhando de fora, eu não sei dos batidores direitos o que aconteceu. Olhando de fora, eu acho que usando o português, eu acho que foi uma puta sacanagem. Tá certo? Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Essa experiência, na minha vida, foi frustrante. Mas você acha que isso te fechou uma porta? Ou amanhã pode entrar um cara aqui mais legal e você falar assim, agora eu acredito? Ou te deu uma... Falando em português, uma broxada. Isso aí me deu uma certeza. A expectativa da minha no Flamengo é muito maior do que quando eu era jogador. Entendeu? Então, se você falar, o Zico vai no Flamengo, vão achar que o Flamengo vai ganhar tudo e o Flamengo vai ser campeão. Você já entra com essa responsabilidade. O Flamengo vai voltar a ser campeão do mundo. Foi assim com o Dinamite no Vasco, você acha? Não. Não. Claro que não. Claro que não. Porque o que aconteceu com o Roberto foi o problema, talvez, de uma briga dos problemas que aconteceram com o Roberto e o Eurico. Entendeu? Então, eu não vou entrar no Flamengo porque eu tive uma briga com a Patrícia, que eu tive um desentendimento. Não, mas eu estou falando em relação à expectativa do maior ídolo do time também. Agora, do dia seguinte, muda da água para o vinho o Vasco. Não, não é possível que mudou. Não mudou. Tanto é que pegou um momento de dificuldade e não teve como manter o Vasco na primeira divisão. O Vasco caiu com todas as dificuldades. Pegou o bonde andando. Pegou o trem no meio do caminho. É sempre mais complicado. Se você monta a tua estrutura, a tua filosofia e planeja tudo e cai, aí é você. Agora, você pega o dos outros e, de repente, a coisa está conturbada, aí é aquele momento. Entendeu? Então, eu acho que a gente não pode fazer compuração. Não é porque o Roberto assumiu no Vasco que eu tenho que assumir no Flamengo. Tantos presidentes de outros times na Europa foram ex-jogadores e eu fui jogar lá. Mas nunca ninguém cobrou como me cobram. É impressionante. Todo mundo me cobra. Tem que ser presidente do Flamengo. Por que isso? Eu não sei por que isso. Tem milhões de rubro-negros capacitados para ser presidente do Flamengo. Mas você tem esse sonho? Um dia ou não? Não, eu nunca tive esse sonho. Nunca tive. Outro dia, nós estávamos nos Estados Unidos, aí estávamos falando sobre basquete. E o Boston, o Larry Bird, aquele louro de lá que fez tudo lá no Boston, ele deu uma entrevista dizendo, o Boston, a minha história com o Boston termina aqui. Eu nunca mais vou voltar ao Boston. Porque eu sei que se eu voltar lá, ele foi técnico de outro time, foi presidente de outro clube, mas ele nunca mais voltou ao Boston. Porque ele disse que se eu voltar aqui, as pessoas vão querer que eu faça quase que o dobro daquilo que foi feito quando eu era jogador. E quando o jogador é muito mais fácil. É, mas o jogador depende de você, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. A expectativa é muito maior do que aquilo que você pode fazer. Eu tive 20 anos para fazer as coisas dentro do Flamengo. Pô, vão querer que em três você faça tudo? Não posso. Mas eu, se entrar, vai ser essa expectativa. Porque sem queira ou não, futebol é imediatista. Ô Galô, você acha que foi acaso, a estrutura melhorou? 2009 o campeão brasileiro foi o Flamengo, 2010 o campeão brasileiro foi o Fluminense, depois o Vasco, campeão da Copa Brasil. Os times cariocas estavam... a disparidade estava muito grande. Melhorou a estrutura? Melhorou a grana ou foram acasos? Os times investiram, como times. Mas não como estrutura ainda? Não como estrutura. Futebol carioca está devendo de estrutura ainda? Não tem, não chega perto de nenhum do estado. Nem de São Paulo, nem de Minas, nem do Rio Grande do Sul. Está muito longe. Muito longe, muito longe. Até mesmo do Paraná, Atlético Paranaense e Curitiba. Eu acho que a estrutura, não sei muito bem na Bahia, como está, mas em termos de estrutura, o Rio de Janeiro está bem atrás. Você vê que é um movimento daqui e dali, os times não tem lugar para treinar, para jogar. Fica o Flamengo e Fluminense, Botafogo jogando num estádio só, agora interditam que tem muito jogo. E todo mundo sabia, né? Fica o Vasco. Então, não é fácil. Então, eu acho que, agora, por ser um grande centro, existe um bom respaldo financeiro. O Flamengo foi o quê? Pô, o Flamengo estava uma ação horrível naquele campeonato. Todo mundo falando que o Andrade não era técnico, sei o que lá. Ó, um monte de gente que estava abandonada em clubes, nos seus clubes. No Flamengo, gente largada no canto. Ele chegou, uniu o pessoal. Você era um pet, lembra? Uma turma veterana, já sabendo que aquela seria a última oportunidade, os caras se juntaram, as coisas foram encaixando com o time e os jogadores eram bons. Eram bons. Eram bons. Um jogador importantíssimo, aquele... O que depois foi para o Internacional, o meio-esquerda, um... O Flamengo, o naquele ano? Era o Adriano Pettico. O Adriano Pettico e o Ibsen. Não, não, o Ibsen não estava. O Ibsen estava, assim, não estava em 2009? Não, não, não. Era o... Quem que era o meio, ó? Jogou no Botafogo, ele, coitado. O Andrezinho? Não, não. O Andrezinho não jogou no Flamengo? Jogou, o Andrezinho jogou no Flamengo. Jogou no Inter, um escuro que jogou. Não, o Andrezinho jogou. Não, 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 não. O nome dele foi para o Japão? Não, 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 não. Jogava pelo lado. Estava no Internacional, agora, deve estar, pô. Quando o Botafogo. Beto, não. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Ah, é. Era Zé Roberto, que corria ali para todo mundo. Pett e o Adriano. O William, o Maldonado e o Ayrton. Quase que na zaga. Lá, Léo Moura, Juan, aquele zagueiro... Ronaldo Angelim? Não, Ronaldo Angelim não. E o zagueiro central, o outro. Depois entrou o David, mas não era o David. Fábio Luciano. Não, o Fábio Luciano não jogou no campeonato. Não, o Fábio Luciano foi campeão carioca. O Fábio Luciano não foi campeão brasileiro. Não, não. O zagueiro central não era o David Luiz. David Luiz, David, David Brasil fez... Não, não era. Como era o nome do zagueiro? Foi para ele, era da Espanha. Álvaro. Álvaro. Era Léo Moura, Álvaro... O Bruno era goleiro? Bruno. Léo Moura, Álvaro, Angelim, Juan. Ó, Ayrton, Maldonado, William, Zé Roberto, Pett e Adriano. O terceiro time. Tremendo time. Tremendo time. Dois laterais no auge, goleiro muito bom. É, uma zaga experiente. Um treinador amigão. Um treinador conciliador, né? Então, Flamengo foi e chegou no campeonato. Mas você lembra o que aconteceu antes lá com o Figueirense, que o Flamengo perdeu, Adriano foi expulso, aquela confusão, queriam tirar o Andrade, aquelas coisas todas. A derrota contra o Barueri. Aí veio Fluminense. Pô, investimento, pegou, todo mundo, trouxe todo mundo, pegou o melhor treinador do Brasil, foi lá campeão. Tá? O Vasco montou uma estrutura boa, um time, um cara, uma dupla de treinadores maravilhosa. Mas quase caiu no Carioca, lembra o primeiro turno? O Vasco tava em último. Mas foi ainda com o outro treinador, mas foi com... Era com o PC. Com o PC, aí saiu. Veio o Cardo Gomes. Aí veio o Cardo Gomes e tal. O Cristóvão. Aquela com o Cristóvão, a dúvida ali, o Vasco sofre. Tá? E o Botafogo vem mantendo ali. Chegou, ano passado quase chega. Ano passado teve tudo pra chegar. Tinha um dos melhores times. Também acho. Né? E aí na reta final acabou não dando certo. Então os times do Rio não é que se estruturaram. Montaram bons times, bons profissionais. Isso pode acontecer, mas quanto tempo o Flamengo não ganhava? Por? Desde 92. Quanto tempo o Fluminense não ganhava? 84. Quanto tempo o Vasco não ganhava? Então uma vez vai cada um. Um ganha. Chama a atenção do outro. Pô, eu tenho que me reforçar aqui e tal. Não é problema de você montar um CT, uma estrutura legal que possa você constantemente estar disputando. Isso é que é necessário. Ô Galo, o Ronaldo de Gomes foi uma decepção por ser no Flamengo? Por que que ele não jogou? Não é uma decepção. Ele foi aquilo que a gente que esperava. A gente que é do futebol esperava. Não esperava que ele fosse fazer mais do que aquilo. Mas ele não fez nada. Fez poucas coisas, mas ele estava... Quanto tempo que ele estava fazendo? Ele estava fazendo poucas coisas no... Não, mas... Você acompanhou a história dele no Mila? Para mim ele parou de jogar bola em 2006. Então, é isso. Mas o craque desaprende? Não desaprende. A cabeça do... Por que o que o negócio? Você é um jogador que quando vai para dentro do campo, com o nome dele, com o que ele é capaz, você espera muita coisa. E ele nos últimos anos já não estava dando a mais daquilo que todo mundo esperava. Então, ele tem que ser um jogador para compor um time bom. E não para ser o jogador salvador. Não, o Ronaldinho vai resolver o problema, fazer gol todo jogo. Não. Ele é um complemento. Eu não gosto de falar de grana e de outras coisas. Mas eu vou te falar. Você traz um jogador com um contrato de 5 anos... Olha, quem vai resolver é o Negueba. Custo-benefício, né? É custo-benefício. E essa história vai sair bem mais cara para o Flamengo, né? Se você vem com um valor desse, você tem que decidir. Mas ele já não estava decidindo. Para você trazer, ele não pode trazer nesse valor. Mas por que o craque deixa de ser craque? Existe craque momentâneo? Existe, claro. O Ronaldinho Gaúcho é um craque momentâneo? Não, não. Não é craque momentâneo, não. Mas se nós estamos falando que há 6 anos ele não joga? Ele não joga dentro daquilo que ele está sendo valorizado. Pelo valor que ele está. Aí não. Você não pode receber pelo passado. Você é técnico? Hoje você pediria, se tivesse a opção, você pediria o Ronaldinho Gaúcho no seu time? Você é técnico de um time? Pelo valor que ele está, não. Pelo valor, não. Pelo futebol, poderia trazer. Agora com outro tipo de valor. E não pelo que ele representou anos atrás. Se eu tivesse que investir o valor que é investido nele, eu ia pegar o outro jogador. Que eu tenho certeza seria mais produtivo. Você quando começou a carreira... Mas que ele é um grande jogador, isso sem dúvida. Você quando começou a carreira tinha aquele papo que você era Franzino, Magrelo, aquela coisa toda tal. O Neymar é Franzino e Magrelo. O Robinho quando foi o melhor do Brasil era Franzino e Magrelo. Mas os caras vão para a Europa... O Messi é o quê? Então, mas os caras vão para a Europa... Mas o Messi foi para a Europa e está continuando a mesma coisa. Mas o Messi foi para a Europa com 13 anos de idade. Mas ele é a mesma coisa, você já viu ele? Mas o Robinho não é a mesma coisa. Não, o Robinho não é. O Robinho não é. O Ronaldo não é. O Neymar para você é um fora de série? É, é um fora de série. Você fala assim, pô, esse cara... Olha, aqui, ó. É monstro, é gênio. É bom. Vai ter em tudo. Pensa como gênio. Ele pensa como gênio. Ele sabe tudo do que está acontecendo no campo. Ele tem que ir para a Europa? Não. Você acha que isso... Não. Não financeiramente, mas em termos de status, de... Não, é mais... O que eu acho é o seguinte. O que ele ganharia na Europa era o intercâmbio com as dificuldades que ele vai passar a ter hoje. Por quê? Porque aqui todo mundo sabe que conhece. Tá? E lá na Europa, o pessoal vai passar a conhecer. Eles vão criar muito mais dificuldade para ele lá do que aqui. Sabe? Aqui vão tentar usar a violência. Lá não. Lá ele vai tentar conseguir uma forma de marcá-lo, não deixar que ele jogue. O Robinho era um craque no futebol brasileiro. Na Europa... Eu até acho que ele estava muito bem no Real Madrid. Você acha que o Robinho é craque? Eu acho que ele tinha tudo para ser craque. Ele não conseguiu se tornar um craque. Mas eu acho que ele é um tremendo de um jogador. Eu acho que o erro dele foi sair do Real Madrid. Quem seria o teu camisa 10 hoje na seleção? Oscar ou Ganso? Ou se tem algum outro? Ah, eu acho que... Para você botar o Ganso com a camisa 10, eu acho que você tinha que jogar de uma maneira diferente como ele joga. Eu acho que o Ganso, na forma como está jogando hoje, com a camisa 10, eu acho que o Ganso... O Ganso você tem que ser um... Assim como ele joga no Santos. Você tem que ter um torno dele para dar toda a liberdade para ele para jogar. Se você der um 10 para o Ganso e começar com aquele criança de função que o Oscar faz, eu acho que você vai ter dificuldade. A função que o Oscar faz hoje, ele é o 10, mas ele faz a função de voltar pelos lados e tal, marca, combate. O Ganso não é essa característica. Você acha que nós vamos ganhar dessa vez o ouro olímpico ou não no futebol? O que você acha? Nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. Você disse por causa da qualidade do time ou por causa dos outros? Por causa da qualidade do time. Por causa da qualidade do time. O time é muito bom. Esse time é quase que a base da seleção principal. Talvez ali na cozinha, entre outros jogadores mais experientes, como o Daniel Alves, como o Davi Luiz e tal. Mas eu acho que é um... Ali a base não está longe disso, não. Então, eu creio que os adversários hoje não é a nata do futebol que está disputando a Olimpíada. Isso aí foi bom para o Brasil, também ajuda. Mas, para ganhar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, precisa contar com esses fatores também. Galo, você favorava essa onda aí de trazer jogadores acima de 34, 35? Tem Sidorff, tem Forlant, tem Zé Roberto, Deco. Jogando bem, não importa a idade. E esse em especial de Sidorff e Forlant? Por mais que já não estejam no auge, mas você acha que é uma coisa legal em termos tanto de marketing quanto de futebol? É uma coisa legal porque o Sidorff era titular do Milan. E jogando em alto nível. E jogando em alto nível. E o cara parece que tem 28 e não 36. Exatamente, então é um tremendo não profissional. Ele já te ligou aqui no Rio? Não, não ligou, não. Ainda não? Não, não. Ô, Sidorff, você está de brincadeira. Você chegou no Rio de Janeiro e a gente tem que ir viajar também. Ah, bom, então deve ter... Vê se não tem recado em trocar de posse. Ô, Sidorff. A atitude que ele teve aqui com a gente de vir aqui jogar o Jogo das Estrelas, não precisa fazer mais nada. É, né? É, e eu fui lá jogar o jogo dele também. Jogar não, porque eu fui lá ser técnico, ele me convidou lá das entidades que ele ajuda lá na África. E ele fez um jogo lá na Areia. Pô, ele é maravilhoso, é um cara 10. E eu acho que também o Forlan não estava jogando bem porque não era culpa dele. Ele não estava sendo utilizado, não se encaixou lá naquela coisa do Inter e tal. Mas é um jogador de nível e tenho certeza que é um bom profissional. Sempre demonstrando um V aí, se falar muito. O cara teve uma história no Atlético de Madrid, lá na Europa. Melhor jogador da Copa de 2010. Melhor da Copa, então eu acho que foi um... Ele chegou a jogar com você no Fenerbahçe ou não? Ah, não, ele não foi para o Fenerbahçe. O Lugano. O Fenerbahçe teve uma proposta e ele não foi na época, o Atlético não vendeu. Pô, para terminar, vai ter um dia que eu vou poder te entrevistar em São Paulo técnico de algum time ou não? No Brasil não, não vai ter não. Caraca, Zico, de novo? Não vai ter não. Eu achei que você daria uma de Hal Seixas. Agora eu prefiro ser a metamorfose ambulante que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Da última vez eu te perguntei e você foi incisivo, cara. Direto, eu sou direto. Mas por que não? Ah, porque eu não quero, não quero. Não quero ser treinador no Brasil, não. Mas... Não é, cara. Não, é o direito seu, eu sei que é o direito seu. Mas eu deixo argumentar. Vamos encerrar de outra maneira, vai. Obrigado por você ter me dado aqui mais um beijo. Não, mas deixa eu te falar agora. Deixa eu te falar agora. Para aí, para aí. Parabéns pelo teu Corinthians. Você gostou? Eu adorei, eu acordei. Você assistiu? Eu ontem entrevistei o Tito lá em São Paulo. E eu estava dizendo para ele, pô, eu botei o reloginho para despertar, eu estava em Geda. O jogo passou quatro horas da manhã. Você assistiu, você acordou mesmo? Eu falei, ó, não vou me acordar para me decepcionar, não. Acordei. Aí, olhei lá e fiquei muito feliz com a vitória. Depois, para dormir, foi complicado, porque me deixou aceso. Foi uma vitória maravilhosa. E você sabe quando eu era moleque? Ó, festa no Zico. Eu ia cobrar isso e ele falou, o Zico é demais, né? Quando eu era moleque, a gente aqui, que era Flamengo no Rio e de Corinthians em São Paulo. Tinha essa história, né? O cara que era vascaíra era palmeirense e tal, o Fluminense era São Paulo. Tem um coraçãozinho do Zico? Tem um pouquinho do Corinthians lá, porque sempre gostei e tal. E apesar dessas brigas aí que tem de torcida, quem tem mais torcida, quem não tem. Isso aí é coisa folclore do futebol, é legal, é bacana, é que motiva. Um motiva o outro. Mas eu fiquei muito feliz com a vitória do Corinthians, né? Porque você vê uma grande torcida feliz, é legal. E eu vi um time querendo ganhar, sabe? Um time, porra, mordendo. Falei pra ele, aquele olho de tigre, quando o cara, o Mike Tyson ia entrar na luta. Ele conseguiu, isso é verdade. Esse cara vai derrubar o outro. E o Corinthians foi assim. Não tinha uma estrela, não dependia de um jogador. Foi lá e ganhou e, porra, fez uma partida ótima e eu fiquei muito feliz. Não me decepcionei de ter guardado às quatro da manhã. Então, só pra terminar, você considera hoje, muita gente fala, mas a tua opinião tem peso três. Você considera essa dupla de volantes do Corinthians aí a melhor do país, talvez, que é o Ralf e o Paulinho? Realmente, você acha que isso aí foi a grande diferencial desse time? Eu acho que dá uma base boa, né? Porque mantiveram uma regularidade o tempo todo. Porque o futebol não é só a arte toda. O futebol é regularidade. É apoio. E o Corinthians manteve esses dois aí numa performance muito boa. Se é difícil você ver, pô, os caras jogaram em mal. Eles sempre mantendo, ah, não fez um negócio maravilhoso que chama muita atenção. Mas mantiveram, os outros fazem, e eles sempre ali, aquela pegada, aquela, sabe, jogando bola. Não é aquela coisa de, pô, você não fala, pô, o Ralf é pegador, o Paulinho é pegador, tá, tá, marcador só. Não é, são jogadores de futebol. Então, isso é legal, quer dizer, eles jogam e marcam o que tem que marcar, mas o time tem um suporte legal desses dois. Tanto a defesa como o ataque. Você é demais, né? Esse cara é demais. Eu não tenho ninguém a falar de Corinthians. Foi bom receber aqui, mas é, tem que falar de quem é bom, irmão. Campeão, ganhou. Deixa eu te falar, agora é pra terminar o teu futuro. É a quarta vez que você fala pra terminar, pô. Eu vim de São Paulo pra te entrevistar. Eu vim de São Paulo pra te entrevistar. Brincadeira, termina logo isso, rapaz, vamos embora. Não, eu falei pra você que é até as seis e meia, tem mais duas horas e meia de entrevista. Deixa eu te falar, mas se não rolar Baguidá, se não rolar Iraque agora, tem a possibilidade de não rolar... Tem, tem escola 510, pelo Brasil inteiro. Tem resposta pra tudo, galera. São 30 mil crianças que participam do projeto, só que no Rio são 11 UPPs, 3 mil crianças. Agora... Ainda tem aqueles pais pentelhos que vêm aqui te encheu o sábado. Eu lembro aquela vez... Eu lembro aquela vez que a gente tava aqui, tinha um pai correndo na lateral, você mandou um cara embora. Fala, pô, deixa teu filho... O cara corria na lateral direita, você que me contou. Aí, inverteu o segundo tempo, o pai pediu pro treinador pra inverter o lado, pra ele poder gritar. Você falou, tchau, meu irmão. Deixa eu te garoto. Putz, os caras tão loucos. Mas sabe, uma coisa legal, esse projeto social, né, que a gente dá oportunidade a tanta gente, gente, não poderia deixar de falar, a gente fez um, ano passado, convite pra ir pra China, torneio da Grande Muralha lá. E a gente tinha entrado, acabado de entrar na comunidade da Cidade de Deus, aqui no Rio. Aí levamos o time dali. Em 20 dias teve que tirar passaporte, gente que nem identidade, tinha documento, não tinha pai, tiramos, fomos pra lá. Aí o time jogou lá, a festa e tal, dentro do campo, ganhou uma, perdeu as 4, 5 lá e tal. Mas apresentamos lá. Esse ano, de novo, o convite. Aí em março, a gente já tá em 11 comunidades aqui, fizemos um campeonato aqui dentro, fizemos uma seleção pra ir lá. O que que aconteceu? 7 a 1, 6 a 1, 5 a 0, 7 a 0, 3 a 0, campeão, os meninos das comunidades vieram com a taça da Grande Muralha, acabaram de ser campeão, chegaram ontem. Então, cara, tu dá dinheiro que pague isso, cara. Entendeu? Isso é verdade. Então é um trabalho que eu tô fazendo aí, se eu ficar por aqui, eu fico aí. É uma pessoa do bem. Caraca, a Galinha é ser demais, meu porra. Ó, semana que vem eu venho de novo pra gente fazer mais uma entrevista. Tá bom, não tem problema. Agora você vai lá e ir na Jordânia. Eu não posso, eu já falei, por causa do meu passaporte, eu sou judeu. Ah, é, pra que lado não pode. Os caras não deixam entrar, os caras não deixam entrar. Vamos lá, Israel. Vamos? Vamos, Israel. Vou te levar no que vem pra Maccabia, você vai curtir. Eu já conheço. É o segundo bom evento depois da Olimpíada. Eu vi, eu hastiei aqui, acendi a pira aqui na Maccabia, aqui no Rio, no Maracanazinho. Papo com o Benja sensacional, Deus do céu, como eu sou fã desse cara. Puta, mas é de moleque, o zico é demais. Semana que vem tem mais Papo com o Benja. Valeu.